Oi, tudo bem? Você seja bem-vindo ao meu canal. No Oscar Smith, seja bem-vindo ao meu canal. O filme a passar na sessão da tarde é... Nani Matfi e as lições mágicas. É o filme a passar na sessão da tarde. O nome original em inglês do filme é Nani Matfi and the Big Ben. É o nome original em inglês do filme. E o nome do filme no país de Portugal é Nani Matfi e o Toque de Magia. É o nome do filme no país de Portugal. Esse é um filme comédia, fantasia, é um filme britânico. É um comédia, fantasia. É um dos países que foram feitos o filme Reino Unido, França e Estados Unidos. O filme é de 2010. Nani Matfi e as lições mágicas teve um orçamento de 35 milhões. Gastou para fazer o filme 35 milhões. O filme arrecadou 93 milhões. Boa arrecadação para o filme. O filme tem uma crítica no site Rotamatois, site crítica, 76%. Teve críticas positivas para o filme. Muitas críticas positivas. O filme também recebeu umas indicações em Artista Hawaii de menor performance em longa metragem. Recebeu uma indicação. O filme é uma sequência que foi lançada em 2006, Nani Matfi. O filme é uma sequência do filme de 2006. Nani Matfi chega à casa de sua mãe a fitar, que é Isabel Grimm, que tenta criar os filhos e cuidar da fazenda. Enquanto o marido está na guerra, Isabel está de mãos cheias e não apenas com os três filhos, mas também com os da irmã. Sem tempo a perder, Nancy usa a mágica para ensinar. Nancy usa a mágica para ensinar cinco importantes lições às crianças. Esse filme foi lançado nos Estados Unidos, dia 20 de agosto de 2010, nos Estados Unidos. Nancy Mafia em edições mágica foi o parceiro sessão da tarde. Se você gostou, inscreva-se no canal para ter mais notícias, informações e até a próxima. Tchau! E aí irmão, acabei de chegar no gostinho de inglês. Estou perdendo inglês. Bom, legal hein. Inglês. Adoro inglês. Tem umas aulas que eu já estou fazendo, já tem umas palavrinhas. Que eu já posso falar, sei falar, gato, cats. Sei, hoje eu vou falar, vou falar em inglês com a minha namorada. Amor, inglês. Amor, é, amor, você. Vai. I love you. Tanto até que é uma música em inglês. I love you baby. I love you, nina. Tanto até que é uma música em inglês. Vai. Tchau, você. Ui. Hoje eu vou em inglês. Escrevam as frases. My name is romântico para minha namorada. Os cães em inglês. Speaking in inglês.